Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, o exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Você está vendo essa linda, me imitando ali atrás, né? Igual como o Wesley faz quando eu entro. Uma benção! Glórias a Deus, cantora Cláudia Leite Paz, que está aqui para edificar a nossa fé, para adorar a Jesus juntamente conosco. E nós estaremos juntinhas, né amiga? Juntinhas para louvar o Senhor. Dia 25 de janeiro de 2020, nosso encontro acontece em Raposa, no Maranhão, ali na Colônia de Pescadores. Cantora Cláudia Leite Paz vai estar louvando ao Senhor e eu estarei ministrando a palavra de Deus no culto de ação de graças da irmã Andréia. Vai ser uma benção, querido? Se eu fosse você, eu não ficava de fora, tá? Fica ali na Avenida Principal, número 612, de Raposa, Maranhão. Se eu fosse você, a partir das 18h30 eu já começava a chegar, porque vai ser coisa linda. Entrada gratuita, chama todo mundo, forma a tua caravana que eu já estou te esperando. E olha só, estamos aqui para o nosso propósito, né? De sabedoria. Querida, eu estou medicando e orando, mas a minha garganta, ela não está boa, completa, ainda não, mas vai ficar em nome de Jesus. Então, assim, sabe, quando você está relutando contra o seu próprio corpo, que quer cair enfermo, mas, né, a gente não aceita, né, amiga? A gente luta, a gente medica, a gente ora, a gente levanta, a gente toma aquele banho gelado. Isso. E fica de pé, para a glória de Deus não se rende em hipótese alguma. Então, aqui estou eu, firme e forte. Então, eu acho que dá para perceber que esses dias eu estou com a carinha um pouquinho abatidinha, mas é somente mesmo por causa da garganta inflamada, que em nome de Jesus já está sendo sarada pelo nosso Deus. Olha só, provérbio de número 14 é o provérbio do nosso dia, onde nós estaremos ministrando tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, todos ao vivo do dia serão ministrados exatamente em provérbios 14, que é o nosso provérbio de hoje. E o que muito me chamou a atenção nessa passagem é exatamente a palavra do Senhor que diz assim, a palavra de Deus nos diz que aquele que é tardio em irar-se, ele é rico em conhecimento, mas aquele que muito se ira, ele manifesta a sua loucura. A Bíblia nos diz que aquele que é tardio em irar-se, aquele que é tardio em irar-se, ele é rico em conhecimento, porque ele sabe, querido, que quando você se irrita, que você se estressa por pouca coisa, ei, Satanás toma brecha, ele passa por caminhos de legalidade para agir na nossa vida de uma maneira que nós, por vezes, não fazemos ideia. Não fazemos ideia, e papai ele trouxe aqui para o nosso coração, ele diz aqui em versículo 19, o que é lento para irar-se é de grande entendimento, mas o impaciente de espírito, ele manifesta a sua loucura, ele revela a sua loucura. Quantas vezes, queridos, olha que Satanás, ele fica instigando, colocando situações diante de nós para que nós venhamos perder a paz, para que nós venhamos retrucar, para que nós venhamos perder o dia. Tem gente que sabe muito bem o que é perder o dia por causa de uma ira, por causa de uma raiva, por causa de um estresse, por causa de algo que o inferno colocou diante de você para te desequilibrar. A maior, a maior ferramenta do inferno, por vezes, no nosso dia é o desequilíbrio, ele quer trazer desequilíbrio, ele quer fazer você brigar com todo mundo, toda hora, a ponto de tanto você quanto quem está do teu lado fica completamente desgastado. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Fica completamente desgastado. Quantos relacionamentos são desgastados por causa do desequilíbrio? É, você, de repente, olha aqui, já não consegue mais falar no mesmo tom de antes, já não consegue mais usar as mesmas palavras de antes, as coisas são grosseiras. Ah, o inferno trata, querida, exatamente aí, de trazer o desequilíbrio para dentro do lar, para dentro dos relacionamentos, para dentro do ministério, para a nossa caminhada, porque ele quer quebrar alianças. É, mas o Senhor, ele está falando aqui para você. Ei, seja tardio em irar-se, seja tardio arama na blacharabassoria. Tem gente que, às vezes, até se vangloria, dizendo, ah, paciência, eu não tenho. Ah, não, pouca coisa, eu já estou explodindo. Ah, não, se uma coisa que já deu errado, eu já estou desequilibrado. Ei, pois é isso que o inferno quer. É. É isso que ele quer usar contra você, o teu desequilíbrio. Ele quer fazer você se irar, se estressar, brigar com todo mundo. É, ele quer fazer você machucar as pessoas com palavras e ser machucado por respostas. É isso que ele quer. Mas Deus, ele está falando para você, seja tardio em irar-se. É, seja resistente. Deixa. O inferno vai botar situações, mas você vai olhar e vai dizer, vale a pena brigar por isso? Não, então eu não brigo. Vale a pena reclamar por causa disso? Não, não vale a pena, então eu não reclamo. Vale a pena, a Bíblia diz, queridos, olha aqui. A Bíblia diz que é melhor morar numa casa com goteira do que com uma goteira caindo na sua cabeça. Sabe aquela goteira que cai gota por gota a noite inteira? Pois é, é melhor morar dentro de uma casa com uma goteira na cabeça do que do lado de uma mulher richosa. Ou seja, do lado de uma pessoa reclamona. Aqui eu quero abrir parênteses, eu quero dizer, não é só a mulher não, o homem também. Sabe, uma pessoa reclamona, uma pessoa que tudo tá chato, tudo tá ruim, nada presta. Você já esteve do lado de alguém assim? Pode ter certeza. Falta paciência. Tudo, tudo. Se tem sol tá muito calor, se choveu tá muito frio, se a luz tá acesa tá muito claro, se apaga a luz tá muito escuro, nada tá bom. É gente insatisfeita com a vida. É ruim você tá do lado de alguém que tá insatisfeito com a vida. Tudo se irrita, tudo se estressa. Às vezes uma palavra, às vezes uma brincadeira. Tem gente que até às vezes diz assim, eu não brinco mais com fulano, porque brincar, ele já tá reclamando, ele já tá com raiva, já tá ali com a cara feia. Pois é, mas o Senhor tá dizendo assim, aquele que é sábio, aquele que é rico em entendimento, é, ele sabe muito bem que ele tem que guardar os seus sentimentos. Ei, guardar os seus sentimentos e alimentar somente aquilo que você quer ver crescer na tua vida. Você quer ver crescer o estresse? Então alimente o estresse. Se inquietando por qualquer coisa, reclamando de tudo e de todos, brigando com todo mundo, aí alimenta o estresse, ele vai crescer. Ele vai crescer até te consumir. Mas o que é que você quer? Você quer ver crescer o que na tua vida? A paz de espírito? Então alimente a paz do espírito. Aí você vai dizer, mas Natália, então pra eu ter paz de espírito, eu tenho que não ter problemas na minha vida? Não. Pra você ter paz de espírito, você precisa administrar os teus problemas da melhor maneira possível. Ou seja, resolve o que você pode e o que você não pode. Não se inquiete, por isso deixa nas mãos de Deus. Deixa. Deixa nas mãos do Senhor. Ei, tem gente que, por vezes, olha aqui, ouvindo essa palavra, você tá aí do outro lado. Por vezes tu tá pra perder a tua saúde mental. Por vezes você tá pra ter um colapso nervoso. Por vezes você tá, olha aqui, pra arrancar os cabelos de tão inquieto, de tão impaciente. E quanto mais o inferno vê que dá certo tocar na tua ferida, mais ele aperta, mais ele machuca, mais ele traz ira, ele traz... É, mais ele traz inquietação, mais ele tira a paz de espírito da tua vida. Papai tá dizendo que trouxe pessoas até aqui pra dizer uma coisa. Deus, se acalme. Papai te trouxe até aqui pra dizer, se acalma. Se acalma. Se acalma. Respira fundo. Faz o que pode, o que não pode. Deixa que Deus vai fazer. Confie nele. Ei, seja tardio, hein? Irá-se. Não se ire por qualquer coisa, não. Que o inferno sabe onde tocar. É, surpreenda. Deixa o inimigo armar a cilada dele pra te estressar. Aí você vai olhar e vai dizer, ah é, deu errado? Amém. Pois Deus tem coisa melhor. Ah é, não aconteceu, não? Tudo bem, porque não era o tempo de Deus. Você tá entendendo? Surpreenda. Porque se você ficar dando legalidade pro inferno trabalhar, aí é aí que ele vai trabalhar. Porque ele vai dizer, ei, é só mexer ali, ó. Que ela perde o equilíbrio. É só tocar ali, ó. Que ele simplesmente perde toda a estrutura. Aí ele vai ficar tocando. Ele vai ficar fazendo. Ele vai ficar trabalhando. Mas Deus trouxe pessoas até aqui pra dizer, aquieta o teu coração. Se acalma. Se acalma. Aí do outro lado, em nome de Jesus. Porque o Senhor, ele tá te dando paz de espírito agora. É, pra você acalmar o teu coração e confiar plenamente nele. Entender que tudo tem um tempo certo. Que tudo tem um processo. E que ele vai fazer sim na tua vida. E você ficar inquieto, você ficar irado com tudo e com todos. Não vai ajudar em nada. Tem pessoas que às vezes, olha aqui, até se entristece de voltar pra casa. Porque quem tá esperando em casa, querido, tá arrancando os cabelos. Tá brigando com todo mundo. Tá, sabe, tá dando patada pra todo lado. E a pessoa às vezes até passa mais tempo lá fora. Porque não quer chegar em casa. Porque sabe que vai ter briga. Mas o Senhor tá trazendo um equilíbrio pra dentro de lares aqui. O Senhor tá trazendo um equilíbrio pra corações aqui. O Senhor tá dizendo, o inferno não vai te desequilibrar porque você não vai alimentar a tua inquietude. A tua falta de paciência. Você não vai alimentar o estresse. Você não vai alimentar... Arama, na blasora é necanta. Você não vai alimentar a tua ansiedade. Eu estou vendo o Senhor derramando bálsamo sobre vida de pessoas aqui. E dizendo, se acalma porque eu sou contigo. Se acalma porque eu tô no controle. Se acalma porque eu estou cuidando do teu coração e da tua casa. Tem gente que tá aqui que o Senhor tá dizendo assim, eu estou te dando um calmante dos céus. É, calmante dos céus, queridos. Não é remédio da terra, não. É calmante dos céus, aquele bálsamo que refrigera a alma. Deus tá derramando sobre gente. Sobre pessoas. Porque até pra pensar, pra tomar decisões, tá sendo difícil. Porque é uma inquietude. Porque é uma falta de paz no coração. Que até pra pensar tá difícil aí do outro lado. Mas Deus tá dizendo, eu tô derramando refrigério. O inferno queria te levar a um colapso nervoso. Pra te ver dependendo de remédio. Remédio pra dormir, remédio pra acordar. Remédio pra conseguir manter o teu dia. Remédio pra falar, remédio pra comer. Remédio pra isso, remédio pra aquilo. Papai tá dizendo pra você que ele é o médico dos médicos. E ele está derramando refrigério sobre a tua vida. O bálsamo que cura. Que cura feridas e enfermidades na alma. E te faz descansar na presença dele. Ei, papai tá transformando pessoas aqui nesse momento. Através dessa mensagem. Que vai ter gente que vai olhar e vai dizer assim. Pro inferno conseguir me irritar, ele tem que tentar muito. Pra essa pessoa conseguir me tirar do sério, ela tem que tentar muito. Porque eu já não sou mais a mesma pessoa. Você tá recebendo um equilíbrio tão grande. Mas tão grande que no meio do caos você vai conseguir trabalhar. No meio do caos você vai conseguir decidir. No meio do caos você vai conseguir administrar. No meio do caos você vai conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. Porque quando nós estamos irados, nervosos, inquietos. Nós perdemos. Perdemos, queridos. O nosso raciocínio. Claro e limpo. É, quando a gente tá no meio do caos. Irritado, estressado. Você tá entendendo? A gente perde. Mas Deus tá trazendo pessoas aqui pra dizer. Eu estou sarando a tua alma. Porque você não vai ficar inquieto. O inferno vai ter que lutar muito pra conseguir te tirar do sério. Porque Deus tá te dando uma paz de espírito. Um equilíbrio tão grande. Que você vai começar a aproveitar mais a tua vida. Eu vejo como um detox espiritual chegando aqui. Papai tá limpando a alma. Limpando o coração. Limpando vidas. E ele tá dizendo que ele tá tirando tudo aquilo que te tira o equilíbrio. Tudo aquilo que tira a tua paz. Tudo aquilo que te irrita. Tudo aquilo que te deixa fragilizado. E desequilibrado dentro dessa casa. Ele tá derramando esse detox espiritual sobre a tua vida. Ei. E você vai ter uma paz de espírito como você nunca pensou que teria. Te prepara. O inferno não vai te trazer colapso nervoso. Não vai tocar na tua saúde mental. Não vai te desequilibrar. Porque Deus está derramando refrigério e bálsamo sobre a tua vida. Porque o Senhor tá dizendo assim. Eu te levanto como instrumento. Eu te levanto como canal. Eu te levanto como ferramenta minha. E o inferno não vai ficar brincando com as tuas emoções. Não. Deus não vai deixar. Deus tá fortalecendo pessoas nas emoções aqui agora. As tuas emoções estão sendo fortalecidas. E o inferno. Pra conseguir te irritar. Ele vai ter que trabalhar muito. Porque o Senhor tá te dando equilíbrio nesse exato momento. Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai recebendo aí essa palavra e adorando ao Senhor. Vamos adorar a Jesus? Glória a Deus. Já vai acalmando o teu coração e adorando ao Papai. Aleluia. Então, escuta aí, ó. A tempestade vai passar. Aleluia. Se você acreditar. Oh, Jesus. Deus vai agir. Deus vai mover. Tenha fé. Você vai ver. O milagre acontecer. Se a tempestade é grande. Aleluia. Escuta aí, ó. Pode descansar teu coração. Descansa. Se a óbita da terra é ele quem controla. Imagine o que ele não faz. Vai garantir ao filho seu uma vitória. Aleluia. Essa tempestade vai passar. Deus é quem faz ela acalmar. Ele canta. Todos vão ver Deus te interver. Eu creio. Para exaltar você. Eu creio. No meio da luta é que ele vem. E mostra que o controle de tudo ele tem. Aleluia. A autoridade está em suas mãos. E ele sai vencendo em qualquer situação. Aleluia. Escuta. E na natureza não tem clima que não obedeça. Oh, Jesus. E na sua vida se ele ordena. Não tem prova que continue. É ele quem manda e desmanda. No céu e na terra. No sol e na lua. No universo inteiro. Vai passar. Vai passar. Essa tempestade vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Deus é quem faz ela acalmar. Todos vão ver Deus te interver. Para exaltar você. No meio da luta é que ele vem. E mostra que o controle de tudo ele tem. A autoridade está em suas mãos. E ele sai vencendo. 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 Vencendo em qualquer situação. Esse é o nosso Deus. Que traz calmaria. Que traz refrigério. Que nos conduz a pastos verdejantes. Então não deixe que o inimigo roube a tua paz. Não deixe que ele tente acrescentar na tua vida o que não existe. Porque muitas vezes, Natália. O inimigo começa a acrescentar coisas na nossa vida. Colocar prova na nossa vida. A gente faz aquele famoso, né? Tempestade em um copo d'água. É verdade. Enquanto Deus está dizendo pra nós. Sabe o que? Não, filho. Não é dessa forma. Descansa. Descansa. Porque muitas das vezes nós olhamos. E aparentemente aos nossos olhos é grande. Porque o inimigo nos faz enxergar. Sim. Nos faz olhar e ver grande. Mas sendo que o nosso Deus é muito maior. E quando a gente entende quem é o nosso Deus. A gente para e fala assim. Não. Essa tempestade aí passa rápido. Porque quem está no barco comigo é Jesus de Nazaré. Aleluia. É ele que está me guiando. É ele que está protegendo. E a calmaria do Senhor vai te alcançar. Quando o Senhor entra de portas fechadas. Que a Bíblia diz que quando ele vai de encontro aos discípulos. Os discípulos estavam o que? Fugindo. Eles estavam assustados. Cristo estava morto. E ali as portas estavam cerradas. Aleluia. Mas deixa eu te dizer. O mestre entra com portas cerradas. Eu creio. E quando ele entra ele diz assim. Vocês estão com medo. Mas a paz seja convosco. Olha o que Deus estava dizendo ali. Olha o que o Filho de Deus. Aleluia. Jesus de Nazaré estava dizendo. Tem gente pensando que eu não entro com porta fechada. Mas eu entro. Aleluia. Deus. Eu entro porque eu sou Deus. E ali ele entra com porta fechada. Diz. A minha paz vai reinar sobre esse lugar. Eu tenho visto o coração aflito. Eu tenho visto que vocês estão temerosos. Temerosos. Mas agora eu cheguei. E quando eu chego eu erro. Aleluia. E quando eu chego eu resolvo. E quando eu chego. Eu trago a paz que excede a todo entendimento. Então recebe do Senhor a paz. A tranquilidade. E a graça de Deus nesse dia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Receba essa paz. Receba esse equilíbrio. Receba essa paciência. Essa temperança. Esse domínio próprio. Para viver ainda coisas mais lindas na presença do nosso Deus. Porque ele cuida de você. Ele é aquele que sara as tuas emoções. E te equilibra aí neste lugar. Porque essa o inferno já perdeu. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. E olha só. Cantora Cláudia Leite Paz. Eu vou deixar aqui as redes sociais dela. Tá bom? Instagram, Youtube, Facebook. Você coloca lá Cláudia Leite Paz. E siga. Participa de tudo que tem lá para a tua vida. Porque eu sei que vai ser canal de bênção para você. Tá bom? Então vai lá. E diz. Vim do canal da Natália Leandro. Volta mais vezes. Amo ver vocês juntas. Fala o que você acha que a gente vai estar lendo cada comentário. Né, amiga? Cada um. E vamos responder com muita alegria. Sim, sim, sim. Então corre lá. Deixa eu orar por você nesta hora. E estaremos juntas no Youtube. Às 23 horas. Orar de Brasília. Vou já gerar miniatura. Vai lá e já ativa o lembrete. Para você não esquecer. Tá certo? Vamos orar em nome de Jesus. Ora daí. Que é o hora daqui. E juntos obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença. Para te adorar, glorificar, bem dizer. O teu santo nome. Paisinho, obrigada. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Tem sido conosco. Deus, eu quero apresentar a cada um que aqui está. E eu quero te pedir. Vai repreendendo, Senhor. Toda a ansiedade do coração. Senhor, vai trazendo paz de espírito. Ah, Jesus. Equilíbrio. O inferno tenta desequilibrar essa pessoa de todas as formas. Usando pessoas, palavras. Ah, usando situações. Mas eu creio que toda inquietude está caindo por terra. Todo desequilíbrio está caindo por terra. Senhor, renova a saúde mental, Pai. É, Senhor. Tem hora que a nossa saúde mental está sendo atacada. O inferno quer ver a gente enfermo. Enfermo de alma. Quer ver, Senhor, a gente com crise de ansiedade. Com depressão. Com transtornos. É isso que Ele quer fazer conosco. Mas nós colocamos, Senhor, o nosso coração nas Tuas mãos. E nós pedimos, cuida dos nossos sentimentos. E nos ajuda a administrar aquilo que nós sentimos, Senhor. Para que nós não venhamos perder o equilíbrio. Mas venhamos a ter paz de espírito. Derrama do Teu refrigério. Do Teu bálsamo. Que cura o corpo e cura a alma. Senhor, ser conosco. Em nome de Jesus. Assim te pedimos e já te agradecemos. Amém. 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 Vamos mandar um beijo para a Erika e a Karina. Beijo, meu amor. Te amo, minha princesa. Obrigada por tudo. Você é um grande presente de Deus na nossa vida. Com certeza. Glórias a Deus. Queridos, olha só. Que papai do céu lhe abençoe poderosamente. Te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém. E aí, eu vou fazer. Até a próxima. Amém. E aí, eu vou fazer.